...parão a receber a segunda dose da vacina. É assim que a gente encerra o Jandu de hoje. Globoclay para rever as reportagens exibidas aqui. Assiste a programação da Rede Amazônica ao vivo. Outras notícias cedinho no Bom Dia Amazônia. Desejo uma ótima noite para você. A gente vai se ver amanhã. Vou te deixar com imagens do trânsito agora para a gente acompanhar como é que está agora. Mais uma vez, a lamida Cosme Ferreira para você nesse momento, nesse trecho aí, fluindo tranquilamente. Vá para casa com segurança. Até amanhã. Jornal do Amazonas 2ª edição Oferecimento Laviniense Educando para um futuro brilhante Laviniense Laviniense Laviniense